E aí, pessoal, hoje vocês vão ter uma versão redonda de um aula sobre escolha pública e uma versão também, um pouco mais brincada, normalmente, quando eu falo sobre isso, para alunos, uma versão muito fechada para liberar. Então, escolha pública é uma maneira de se pensar política, mas também é uma maneira de se estrategizar política, o que é interessante, porque se conecta bastante com o que a gente estava conversando nas duas sessões anteriores, de maneiras também de nós termos uma perspectiva de poder para podermos implementar políticas, ideias, soluções liberais. Isso parece uma das contradições do liberalismo, você diz que o poder é ruim, mas, para que você controle o poder, você precisa ter poder. E a gente vê que a história do liberalismo é uma história de certos fracassos. Então, os dois liberais favoritos, Turcô, André-Crobert Turcô, foi um liberal francês que tentou, na verdade, assim, fez bastante reformas bem-sucedidas na França, como governador de província, mas como uma espécie de ministro da Fazenda, que ele era de 2016, ele foi um fracasso. Ele tentou implementar uma série de reformas de redução tributária, ele tentou salvar o velho regime, mas ele não conseguiu. O velho regime desabou junto com a demissão dele por 2016. Embaixo, porque existe uma tensão natural na política da liberdade. A liberdade não é política. E a gente precisa, no entanto, utilizar os meios políticos para tentar avançar a causa da liberdade. A escolha pública pode ajudar a entender isso. Bom, o William Riker é um cara que, provavelmente, vocês não ouviram falar, mas vocês deveriam ouvir falar. Ele é um cientista político que fundou, mais ou menos, algo que é chamado hoje de Escola de Rochester. Ele era da Universidade de Rochester e ele trabalhou dentro dessa perspectiva maior de escolha pública. Mas o Riker é um pouco diferente de outros teóricos políticos, porque ele também tinha uma preocupação grande com a linguagem. Ele também tinha uma preocupação grande com o elemento retórico da política. meio que mais tarde, na verdade, ele começou a tentar estudar isso. Tentou, não apenas estudar mais clássico, mas tentou fazer uma teoria mais moderna sobre retórica. E o Riker aqui criou uma palavra interessante, que é a palavra verestética. Então, o Riker dizia que fazer política é, em parte, retórica, que é um pouco do que a gente estava falando aqui, como você convence pessoas de que o seu argumento está correto, como você convence pessoas a terem certas crenças, certas opiniões, que você pode considerar correto ou não, mas como você tem esse efeito persuasivo. Então, a retórica seria a manipulação da linguagem. Mas ele falou que a política também era estética, que é a manipulação das escolhas. Se você muda o pacote de escolhas que uma pessoa tem à sua disposição, ela vai também mudar até mesmo a sua opinião, a sua crença. Ela vai fazer escolhas diferentes. E Riker acha que isso é um dos pontos que várias vezes os políticos se esquecem. Que não é apenas você ter um bom discurso. É também como que as instituições políticas levam as pessoas a tomarem escolhas diferentes. Quando você muda as instituições, você muda também essas escolhas, ou seja, você muda o resultado final da política. Então, a gente vai falar um pouco de estética. E talvez o exemplo mais claro de como escolhas podem ser alteradas são os paradoxos de votação. Chamados somente paradoxos de convocê, por causa da ideia de vencedor de convocê, que seria um vencedor que numa escolha agregada conseguiria a mesma vitória em qualquer cenário. É uma escolha transitiva. E o paradoxo da votação, de uma forma geral, matemática, é que escolhas agregadas Elisa, ele vem no pensamento aqui. Que escolhas agregadas, elas não seguem a mesma lógica de escolhas individuais. Eu acho que foi o Bruno que fez uma pergunta sobre escolhas ordinais. Normalmente a gente tem, às vezes, uma preferência, a gente tem que pegar a, b, c, c. Mas quando nós transformamos, pegamos essa lógica ordinal e jogamos sobre a sociedade, não existe exatamente uma escolha social. O Riker, ele era um espírito, o que ele chamava de teoria populista, e acreditava que, na vontade geral russoniana, que existe uma escolha que nós fazemos como sociedade. E a gente ouve isso o tempo todo. Mas nós escolhemos essa política, nós escolhemos, normalmente, no trade-off, entre investimento em estrutura e investimento em problemas sociais. Mas nós escolhemos investir mais em problemas sociais. O Riker vai falar, mas isso é gracioso. Não existe escolha. E a forma mais simples, mais alimentar de demonstrar isso, como que uma escolha agregada, não segue a lógica uma escolha adicional, você imagina que você tem uma eleição com três candidatos, X e 2 e Z, e três eleitores, A, B e C, ou Alberto, B, T e Carlos. Você imagina que cada um deles tem uma escala de preferências entre os três candidatos. Alberto prefere o candidato X ao Y, Y ou Z, Beatriz prefere Y, Z ou X, Carlos, Z ou Y, Y ou X. Você imagina que, dependendo de como você molda as escolhas dessas pessoas, você pode ter resultados diferentes, mesmo que você não altere a preferência dos três eleitores. Então, imagina que você faz uma chave eleitoral, e você coloca X para disputar contra Y, quem vence essa disputa, disputa contra Z, e a vencedora final é eleito. E aí você coloca X contra Y, sem mais nada, Alberto votaria em quem? X ou Y? X. Beatriz? Y. Carlos? Y. Então seria Y contra Z. E aí Y contra Z, Alberto votaria em quem? Y. Beatriz? Carlos? Z. Canha? Y. Mas imagina que você muda. Não coloca X contra Y e quem vencer joga contra Z, mas você coloca X contra Z e quem vencer vai contra Y. X contra Z. Alberto prefere? X. Beatriz? Z. Carlos? Z. Z. Z contra Y? Não. Não, cara. Peguei o slide errado. Peguei o slide errado. Z. Ah, que legal. Não é Y contra Z? Oi? Não é Y contra Z para dar o outro resultado diferente? Então, mas é Y contra Z, o Y vencer. Na primeira Y também não vence? Aqui o Y é o vencedor aqui. O senhor do slide, o que dá a vitória, vai votar o Cristo outro não, e eu que ele está de água. Manipulando as eleições? Oi? Eu estou manipulando minha própria apresentação. Vou fazer isso muito bacana. Tem aquela caneta. Não dá pra fazer um papel. Vocês vão ter que acreditar em mim apenas, né? Vocês vão dizer o que é. Resultados diferentes com escalas diferentes diferentes. E aqui o problema é que o X aqui é a última preferência de dois aleitores. Se não fosse isso, se o X estivesse acima, você teria resultados diferentes. O X deveria vencer de Y na escala do Carlos. E aí você teria, então, esses dados diferentes. Não se acredita, então. Vamos seguir. E o ponto é o seguinte. Quando a gente olha para a nossa democracia, a gente vê que é fácil ou não fácil, né? Mas que não existe, então, de fato, esses vencedores com você. Conforme você muda as instituições, você pode também mudar os resultados eleitorais. Isso aqui é uma pesquisa da Polícia de São Paulo. Isso aqui foi o último ano, 2013. Mas, normalmente, a Folha, quando a nossa pesquisa, que tenta mostrar o espectro político brasileiro, ela acaba mostrando espectros políticos parecidos. Normalmente, existem mais eleitores brasileiros que se identificam com os valores da centro-direita e de direita do que da centro-esquerda e de esquerda. E isso é interessante, porque a própria Folha admite que, apesar da pesquisa no charco de direita maior que a esquerda no Brasil, pela vez que a cabeça dos leitores, é raio contrário político se declare abertamente de direita no país. E, para a Folha, isso é um pouco estranho, né? Porque você imagina que, então, supostamente, políticos deveriam abraçar a causa de direita. É claro que a Folha de São Paulo de Direita significa que, socialmente, essas pessoas não são liberais, ou seja, elas não precisam muito da liberdade individual. Se você quer fazer perguntas sobre luz da maconha, ou sobre casamento gay, ou até mesmo liberdade de imprensa, são pessoas mais controladoras. No entanto, não é como está dizendo a menina, no entanto, economicamente, elas também não são muito liberais. Não é exatamente aquele diagrama de Nulon que a gente está vendo aqui. Elas são pessoas um pouco nacionalistas, mas têm certos valores religiosos. Mas quando elas pensam em números de gastos públicos, elas também têm uma valorização maior, por exemplo, por infraestrutura, do que apenas programas sociais. E, apesar de isso parecer estranho, dependendo da maneira como nós elegemos os nossos representantes, você pode mesmo assim ter uma maioria que se identifica de direita e não ter candidatos que sejam totalmente representativos disso. Então, uma das chamadas teorias da economia política e da escolha pública é a ideia do eleitor mediano. Normalmente, isso é uma distribuição dos eleitores que vai da extrema esquerda à extrema direita, essa é a distribuição normal. Os dois, não sei se é normal, mas os dois candidatos, eles devem se aproximar do centro do eleitor mediano. E a ideia é uma ideia bastante simples. Se um candidato se posiciona muito próximo da extrema esquerda, ele vai conseguir pegar todos os votos que estão à esquerda dele, ele vai conseguir pegar os votos que estariam nessa apresentação gráfica aqui, na distância que seria mais próxima deles do que do outro candidato, o candidato da direita. Mas isso significa que ele tem incentivo para se mover por centro. Isso significa que ele tem um candidato marginal, passa a votar mais nele. Só que o candidato da direita também tem o mesmo incentivo. Se mover por centro, ele pegaria todos os candidatos que estão à sua direita. De modo que os dois candidatos acabaram se encontrando, disputando pelo eleitor mediano, porque ele sabe que todos os candidatos que estão à esquerda, do candidato da esquerda vão votar nele, todos que estão à direita vão votar nele também. Ou seja, se o candidato da direita move um pouco para a esquerda, ele já vai perder os votos. Porque o candidato da esquerda, então, vai pegar os votos da direita. Você imagina o que poderia acontecer se, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a mais fácil, que a gente chama de bipartidária, normalmente se tem um Obama e um Romney, e os dois sabem que quando eles estão disputando as eleições, a disputa dentro do seu partido, eles precisam apelar para o eleitor mediano do seu partido. Mas quando eles vão para os discursos nacionais, eles vão disputar o eleitor mediano dentro dos Estados Unidos como um todo. Então, eu imagino o que isso novamente significa. Provavelmente o Obama tem um discurso muito mais de esquerda, muito mais socialista, quando ele está falando de proje-democratas, mas quando ele vai disputar as eleições nacionais, ele tem que se envolver mais para a direita, e o Romney fez a mesma coisa. Nas últimas eleições, ficou até um dos momentos da eleição passada, foi quando um assessor de campanha do Romney disse que agora que a gente venceu as primárias republicanas, é como se fosse... Ele falou, Etch-Sketch, aquela telinha porosa que tem dois livezinhos que você desenha nela. Ele falou, agora a gente tem que sacudir o Etch-Sketch como a gente está de novo. Não é mais o expulso para o partido, é o expulso para o povo americano. Ou seja, aquele expulso do Romney, que ele ficou famoso nos 48% de músculos, de sugadores do sistema, funciona bem dentro do partido republicano. Não funciona tão bem quando se está disputando eleições contra o Obama. Mas o interessante da ideia do eleitor miliano é que esse teorema só funciona se... Pois eleitor hoje tem que ter dito de uma única dimensão, o Espec. Ou seja, eles não têm várias posições diversas de esquerda e direita. Você pode dizer, por exemplo, que existe uma certa distribuição de esquerda e direita ambiental, mais diferentemente de uma esquerda e direita econômica ou uma esquerda e direita moral. A gente tem que imaginar que apenas uma esquerda e uma direita é uma única dimensão que vai determinar os pontos nessa escala. E também isso só poderia, de certa forma, funcionar quando a gente está falando, tratando de eleições que são mais veritais, não proporcionais, e principalmente quando são eleições que vão ser disputadas em um turno só. Por exemplo, o candidato mais próximo do eleitor miliano nas eleições francesas, presidente, era o Bayou. O problema do Bayou é que, se fosse talvez uma eleição de apenas um turno, era talvez provável que ele vencesse. Porque os eleitores de Holandie preferiam o Bayou ao Sarkozy, os eleitores de Sarkozy também preferiam o Bayou ao Holandie. Então eles iriam acabar convergindo para o sujeito mais próximo do eleitor miliano. Só a conexão foi em dois turnos. Aqui funciona mais ou menos com as primárias americanas. No primeiro turno, o Holandie quer disputar contra os seus adversários de esquerda, o Sarkozy com seus adversários de direita, o que significa que o Bayou não vai ter muita representatividade. As pessoas vão preferir votar nos seus centros. O que é mais próximo da distribuição brasileira que a gente estava vendo, em que a centro-direita e a centro-esquerda, elas têm um número maior de eleitores, ou seja, se eles identificam mais com as suas políticas, o centro pode ser um pouco menor. Ou seja, em dois turnos é mais fácil você ter um candidato de centro-esquerda e um centro-direita, e não exatamente um candidato de centro indo para o segundo turno. Nas eleições proporcionais, isso fica mais complicado. Uma das notagens da eleição proporcionada com relação à eleição majoritária é que supostamente a mais representativa. Você pode ter mais partidos representando nichos, segmentos do eleitorado, do parlamento. O problema também é que você pode acabar tendo alguns partidos que são representativos de facções muito extremistas. Nas eleições gregas, depois da crise grega, a gente teve um partido comunista, um partido neonazista, que conseguiram entrar para o parlamento, porque eles eram representativos. Se fosse a prenumeração majoritária, digamos, provavelmente os comunistas e os neonazistas, eles iriam acabar indo ou para o Syriza, ou para o Paçoque, e esse aqui para o New Democracy, eles acabariam convergindo, como convergiram com o Sarkozy e o Holand, por serem os candidatos mais moderados. Bom, quando a gente está falando, então, do Brasil, isso é o mesmo gráfico, a mesma distribuição da Folha, só que em barras. É o que a gente vê que, provavelmente, no Brasil, seria mais fácil você ter, então, no primeiro turno, dois candidatos que tentem polarizar mais o debate, no segundo turno, dois candidatos que fossem mais no centro. Isso, às vezes, acontece de uma forma clara, como foi o caso do Alckmin, por exemplo, que no segundo turno, que ele começa a ser atacado por privacizações, ele vai falar não, eu sou super pró-estatal, ele vestiu lá macacão da Petrobras, sei lá, bonés de estatal, ele tenta, então, apelar mais o centro. Quando ele está disputando, quando a Dilma está disputando o voto de presença com a Marina, que é o que pode acontecer agora, é talvez as duas tenham um discurso que seja mais próximo da esquerda, mas se uma das duas for, porque eu estou dando uma situação, se for para o segundo turno com o Aécio, provavelmente elas vão ter um tom mais direitista, ou seja, um pouco mais perto do que seria essa direita brasileira, que, como a gente falou, não é apenas um espectro só, é um pouco difícil definir, mas a Dilma, por exemplo, contra o Serra, às vezes ela parece que é um discurso até mais de direita do que o Serra, ou seja, mais economicamente liberal do que o Serra. Ela falava sobre reforma tributária, ela falava sobre reforma, até mesmo reforma trabalhista, de certa forma, ela dava umas dimensões, ela estava tentando disputar o eleitor marginal, que supostamente estaria à esquerda do Serra, mas à direita da Dilma. O que não é exatamente verdadeira da Dilma, eu acho que até que ele fica mais à esquerda que a Dilma. Bom, mas isso aqui é apenas exemplo da maneira de pensar do economista político corporano, de alguém que está mais ou menos dentro dessa ideia de escolha pública, que não é ver os políticos de uma maneira idealista, que simplesmente pensavam quem é o líder que não quer a minha nação, quem não quer representar a minha nação, mas olhar os políticos de uma maneira muito mais humana, muito mais nacional e muito mais individual. Ou seja, políticos têm interesses próprios e eles querem atingir os interesses próprios. E o principal interesse de qualquer político sempre é ganhar a eleição. Ou seja, mesmo que o político seja extremamente idealista, mesmo que ele seja, sei lá, uma versão moderna de um personagem folclórico, ou qualquer coisa que represente um espírito indigenista brasileiro, qualquer coisa mais, o topo possível primeiro precisa ganhar a eleição. Essa tem que ser a preocupação de qualquer político. que significa que os políticos dependem dos eleitores como os empreendedores dependem dos consumidores. Eles precisam apelar aos consumidores ou apelar aos eleitores para que eles conseguam conquistar o voto deles. Isso já é algo parecido com o que Mises falava. Mises sempre falava que quando ele dizia sobre a eleito consumidor, ele fazia o nome de contrário. Ele falava que é como se no mercado cada real que nós tínhamos é um voto que nós temos e a gente deposita esse voto no mercado. Isso é mais ou menos o que pessoas como James Buchanan e Gordon Tulloch falam sobre a política. E como o político não é um indivíduo especial, ele não é um indivíduo que existe fora da nossa unidade, das nossas motivações, você tem que olhar para ele como sendo alguém que reage a incentivos, reage sempre a perspectivas de vitória e derrota. O Eduardo Campos, enquanto vivo, ele estava falando sobre inflação, por exemplo, e ele tinha um discurso que parecia super liberal. Não, inflação tem que ser, eu acho, que ele colocou 3%, a Dilma ainda reagiu de uma forma absolutamente estúpida, dizendo, não, mas isso aí você quer quebrar o Brasil. Em vez de ela também prometer só, não, então dois, você vai ter algum tipo de promessa, assim, louco. Mas ele estava reagindo, não porque o Eduardo Campos eles confiassem nisso, mas porque ele via que existia um voto ali a ser conquistado. Um voto empresarial, um voto de que os seus estavam a ser espreitas com o aumento do custo de vida. E a outra coisa que os teóricos de escolha pública tentam, pelo menos, fazer, isso aí, se eles conseguem ou não, é um objeto de disputa, mas é olhar para a política com naturalidade de valores. Ou seja, o que a gente está olhando aqui é as políticas, elas conseguem atingir os objetivos que elas pretendem atingir, ou será que elas fracassam os objetivos? Ou seja, eles estão falando, eu não quero questionar tanto se os objetivos são nobres ou não. Pode ser que a política, o objetivo dela, seja a destruição de outro povo. A única coisa que a gente vai analisar é se ela consegue destruir isso de outro povo ou não. Ou se o objetivo for, se ela for melhorar a produtividade do trabalhador se ela consegue ou não melhorar a propriedade do trabalhador. Então, os teóricos de escolha pública se vendem como sendo os teóricos políticos da política sem romance. Ou seja, eles não querem idealizar políticas, eles querem tratar os políticos com o mesmo cinismo que um consumidor trata uma empresa. Alguém buscando apenas o seu próprio interesse. E isso, eu sempre falo sobre isso, parece uma coisa tão boba, isso é tão óbvio. mas, acredito ou não, acho que na minha experiência como professor, isso é uma das coisas que os alunos mais têm dificuldades de escapar. Ou seja, eu pensar a política como sendo nós somos o Brasil, nós somos o Estado, é o Brasil que pode coisas. E começar a pensar nos políticos dessa forma um pouco mais simples, mas também um pouco mais científica e um pouco mais racional. Então, o que distingue os teóricos de esforia pública e joga ele para o campo dos liberais é porque eles estão sempre falando de fracassos do governo ou de falhas do governo. Quando a gente pega um manual de economia, normalmente, a teoria econômica mostra que o mercado funciona, só que às vezes o mercado falha e aí o governo corrige as falhas de mercado por isso no período do governo. E se a gente fala e eles não falam bom, mas como que o governo funciona? O governo é simplesmente perfeito, são anjos de bondade com poderes divinos e conseguem realizar os seus objetivos ou será que a política não tem os seus próprios problemas? E isso é o que os teóricos dos guardias políticas costumam fazer, eles costumam focar nas deficiências da política. Guardia política não funciona simplesmente por risk of thinking, é porque a gente quer uma coisa que essa coisa se realiza. Então, não apenas eles estão falando que no baixo dessa ponta, olha, existe aqui uma falha de mercado e também a maioria de falha de mercado é algo disputado, mas eu teria que dizer que se o governo intervém, o governo intervém de maneira capaz, eficiente e também bem motivada, bem intencionada, ele fala, mas tem vários problemas. Um deles é, por exemplo, o problema de feedback. Os burocratas e políticos, eles têm alguma deficiência do feedback que eles estão dando para os cidadãos. Porque você não age com uma pequena chatata em que você pode ter um feedback muito mais rápido, imediato dos seus consumidores. Um restaurante, ele pode testar pratos diferentes, preços diferentes, abordagens diferentes e rapidamente ter um feedback se isso funciona ou não. É um político, ele está envolvido por tantas camadas de burocracia e também o resultado sobre sucesso ou não, às vezes, de uma proposta que demora, às vezes, tanto para acontecer, que é difícil, às vezes, até mesmo, por políticos e burocrata conseguirem atender a demanda, digamos assim, por políticas públicas. Outras fases do governo que até hoje focam como que a política é mais propensa à corrupção, porque você precisa ter esse consenso que acaba sendo um pouco comprado e eles acabam dizendo também que, normalmente, quando você substitui o contrário burocrático pela compoência do mercado, você consegue ter alocações mais eficientes. É um pouco da história do Tom Friedman com a privatização, não a privatização, o exército voluntário. Ele estava dizendo apenas que, olha, não estou querendo dizer que moralmente o exército voluntário é melhor, mas ele estava dizendo que era mais eficiente. Ou seja, você tem um exército melhor, mais poderoso quando você tem um incentivo para pagar um bom salário, para tentar recrutar bons soldados do que quando você obriga todos a servir. Bem, mas talvez o mais interessante problema das falhas do governo seja o problema da informação, que a gente chama de ignorância nacional. E, pela ignorância nacional, é algo que não é exclusivo da política, mas a política ele assume proporções muito maiores. Então, todos vocês aqui são pessoas extremamente inteligentes e cultas em vários aspectos da vida de vocês e de matérias acadêmicas, mas vocês também têm um universo de coisas que vocês conhecem. Provavelmente todos vocês aqui que estão com laptop ou celular, vocês devem conhecer um aspecto mínimo, talvez insignificante, da operação desse aparelho. quando algo der água, quando algo quebra, talvez não quando software, mas principalmente hardware, vocês não falam, não, agora vou ter que consertar o meu celular. Vocês provavelmente ou levam para alguém consertar, ou jogar fora, nada, ou precisam agora do iPhone 6, porque o iPhone 4 deu um botão. Mas isso, para os economistas, é algo extremamente nacional. Se você tivesse que arcar com o custo de se informar sobre todos os equipamentos, aparelhos que você usa, primeiramente, talvez não a vida não fosse o suficiente para isso, mas também você não estaria focando naquilo que você tem uma oportunidade comparativa. Ou seja, se você quer garantir que você vai ter sempre o celular funcionando, é melhor você garantir que você vai aprender um conhecimento que vai gerar uma renda para você, você vai ter uma profissão, e quando você precisar consertar o celular ou trocar de celular, você paga com uma pessoa que tem esse conhecimento, tem esse know-how para consertar o celular para você. Assim o mercado funciona. E, no entanto, na política, normalmente, ela funciona como um celular muito mais, absurdamente complexo, que as pessoas não têm incentivos para prever o funcionamento da política. Então, imagine se você está escolhendo um plano de saúde, e você tem lá as opções, Amil, Unimed e o lembróxico. Então, você tem três opções. Normalmente, você sabe que a sua decisão com o nosso plano de saúde vai afetar a sua vida diretamente. O plano que você escolher vai significar uma despesa mensal, vai também significar um conjunto de possibilidades, benefícios, que você vai receber ou não. Você vai, provavelmente, ver o que funciona melhor para você. Você vai pegar o preço mais caro, talvez não o mais barato, você vai tentar analisar e ver outras alternativas qual que melhor se adequa às suas necessidades da sua família. Mas o interessante é que uma vez que você escolhe, você assina aquele contrato, aquilo passa a valer, como todos os programas judiciais brasileiros, aquilo passa a valer para você. Agora, imagina o mesmo processo de condenação não ao plano de saúde privado, mas à política de saúde pública. Imagina que você não goste do modelo de saúde pública brasileira, você gostaria de mudar o que você teria que fazer? Primeiro, você teria que ver quem está oferecendo alguma coisa diferente. Então, você olha, não é só para simplificar, você olha talvez para os candidatos à presidência do público e ver, bom, vamos ver quais são as ideias das caras para a saúde pública, você deve se informar sobre eles, o que é Dilma, o que é essa, o que é Marina, pensa. Depois disso, você imagina, bom, depois de me informar, eu escolhi e eu decidi, pessoal, a plataforma do OESP é a melhor opção para a saúde pública. não significa que uma vez é uma decisão que a saúde pública se transforme da maneira que você quer. Em primeiro lugar, você teria que convencer mais algumas pessoas, alguns milhões de pessoas a votar no mesmo candidato que você acha que tem a melhor opção para o Brasil, o que é extremamente custoso e é impossível o problema que a gente está falando aqui. Mas não é apenas isso, você teria que comprar junto com a saúde que você prefere, uma série de outras políticas que talvez não sejam da sua preferência, você eleita vai junto com a política econômica do OESP, política ambiental do OESP, política internacional do OESP, talvez você não concorde. Não apenas isso, mas você teria que conseguir que uma vez que o político seja eleito, ele vai cumprir com a sua promessa, que ele vai conseguir ter maioria no Congresso, que todas as disputas internas não vão modificar o plano até se tornar completamente reconhecível. Ou seja, no final, a sua decisão, o seu custo que você teve de se informar sobre políticas públicas, sobre a saúde pública, ele não tem um efeito quase nenhum na sua vida. É quase nulo. Se você tivesse, em vez disso, ficar lendo, sei lá, Marie Claire ou Rodeo Constitivo, ia dar a mesma. Seria acabar acabando com o mesmo pacote de saúde pública, o mesmo candidato, etc. Então, quando a informação, o custo de se informar é maior do que o seu benefício, o que nós fazemos é que nós, se torna racional que nós ignoremos o problema que nós ignoremos a saída do conhecimento. É o que a gente faz sobre o político. As pessoas esquecem sobre o político. As pessoas são geralmente mal informadas sobre o político. Então, 7 de 10 eleitores não lê ou não votam, tem vários estudos que mostram números muito parecidos. As pessoas, simplesmente, votam ninguém para deputado estadual, mas fazem 4 anos e não levam nem o número do partido, etc. Ou seja, as pessoas, se você perguntar a elas quantos senadores têm o seu estado? Mais de 50% brasileiros eu duvido que vão saber responder. Mas isso é racional, porque ter todo esse conhecimento não traz um benefício prático para aquela pessoa. Traz, talvez, um benefício intelectual para vocês, que são meio nerds, mas para a pessoa comum, que quer só saber que vai conseguir ter dinheiro para ir na balada no final de semana, isso não altera muito a vida dela. Então, por que ela vai precisar se informar? Deixa por gigas, né? Gigas que é o exemplo do baladeiro. Então, o problema da criatura nacional, ele acaba gerando outros problemas da política. Bom, como a gente já falou, o custo de se informar sobre políticas públicas é mais alto do que o benefício, uma vez que vocês se importam pela decisão, mas, para alguns núcleos da sociedade, não é assim. Então, vai ter alguns grupos que eles sabem que a determinada política vai se enfrentar de uma maneira tão proporcional, positiva ou negativa, que, para eles, vale a pena se informar. Então, talvez, para vocês, não vale muito a pena se informar sobre a saúde pública, mas, talvez, como fornecedor de produtos médicos, ou, talvez, para o plano de saúde em si. Isso, aí sim, aí vale, então, apenas se informar que você não apenas quer se informar, mas você quer garantir que aquilo funcione, ou seja, que aquela política seja aprovada. E você está disposto a utilizar recursos, ou seja, pagar contribuições para uma campanha, mobilizar pessoas, se unir com deputados, se unir com burocráticos, para conseguir fazer com que aquela política, de fato, seja implementada. Ou seja, existe, naturalmente, uma simetria de informação que faz com que grupos de interesse se formem para a modificação das políticas públicas, mesmo que elas afetem todos os eleições. E, na verdade, o que a gente acaba vendo na democracia é a formação desses grupos para que eles consigam implementar suas pequenas agências. Isso, apesar de ser formulado dessa maneira, que é uma forma mais moderna de população, mas é a mesma coisa que alguém como James Madison já via na época do debate constitucional americano, quando ele falava das facções no país, ele estava dizendo exatamente isso. Ele falava agora que igrejas, indústrias, são grupos de interesse que vão querer tiranizar o povo. O que é tiranizar para ele? Vão querer meio que sequestrar o Estado para que acima aos seus interesses privados. Você pode imaginar a mesma coisa hoje no Brasil. Ou seja, segmentos da economia, indústrias específicas, empresas específicas, ou até mesmo se você quiser colocar facções religiosas, pode ser determinadas igrejas, religiões, que querem fazer com que o governo implemente políticas que vão afetar todos, mas que desproporcionalmente afetem a esse grupo. A solução de Madison, interessante, é que ele dizia que a melhor forma de garantir que essas facções não tiranizem a população não é proibir as facções de existirem. Ele falava que isso seria como você achar que o plano do fogo fosse resolvido abolindo o oxigênio, mas isso é marco do mundo também. Então ele falou que você tem que permitir que exista liberdade de organização das pessoas, mas você tem que garantir que o ambiente seja tal que nenhum tipo desses interesses consiga sequestrar o Estado para impor as suas preferências. Ele achava que se você aumentasse o tamanho dos Estados Unidos, por exemplo, isso era o debate que os Estados Unidos deveriam ser colônias ou países separados de um grande paizão, ele achava que um grande paizão é melhor. porque dentro de Virgínia, por exemplo, talvez os contadores de milho vão conseguir dominar todo o Estado, o Estado vai servir esses caras, eles vão ficar sugando subsídios da população, por exemplo. Mas dentro dos Estados Unidos, aí eles são pequenos, são os milheiros de Virgínia, mas tem também a população urbana de Massachusetts, de Nova York, com interesses diferentes. isso poderia ser pensado até no Brasil, no Estado de Minas, onde eu estava morando até agora, talvez as pessoas achem que as mineradoras, se Minas fossem um país independente, que as mineradoras iriam dominar o poder. Mas as mineradoras de mineiro no Brasil como um todo são menos relevantes, ou as montadoras paulistas são muito mais relevantes no São Paulo porque eles são dentro do país como um todo. Isso era a ideia de México. e tem o mérito de ter pensado bastante sobre esses assuntos, mas não tenho muita certeza se ele acertou no remédio que ele estava prestejando. E, bom, o que nós vemos é que, hoje em dia, o que os grupos de interesse fazem é que eles se organizam de tal maneira que eles consigam identificar benefícios que sejam concentrados para eles, mas que eles possam impor o custo a toda a sociedade. Então, quando a gente pensa numa montadora de garros, por exemplo, você imagina que a montadora quer políticas de proteção. Então, ela quer uma lei que diga que um carro para ser vendido para ser considerado brasileiro tem não sei quantos por cento de peças em território nacional ou aumente a líquida de importação ou alguma coisa desse tipo. Você imagina que, bom, para uma montadora de garros, digamos que se você aprova uma lei pro acionista que aumenta a líquida de importação, eles calculam que eles vão ter um lucro a mais, uma renda maior na ordem de, não sei, 100 milhões, 200 milhões para ficar fácil, 200 milhões de reais. Então, você imagina, para a indústria automotiva ou para a montadora, 200 milhões de reais é um sentido bastante grande para que eles paguem, sei lá, jantares em Brasília, mande o filho deputado para viajar na Euro Disney, faça o que for para ele conseguir esse benefício. Mas para cada brasileiro, são 200 milhões de brasileiros, o custo dessa política é de um real. Por um real, ninguém vai viajar até Brasília para se encontrar com o deputado, ninguém vai mandar filho de deputado para a Europa. Por um real, as pessoas vão ficar em casa lendo o vejo mais recolhido do Rio Constantino. Ou seja, as pessoas, porque o custo para elas dessas políticas é tão pequeno, a capacidade de mobilização do eleitorado em geral é muito pequena também. Então, diferente do que normalmente a gente ouve falar que a democracia é o governo da maioria, e até que o nosso problema é a tirania da maioria, normalmente a democracia são tiranias de grupos de interesse concentrado. Na verdade, são grupos que conseguem ter um incentivo para se organizar, mas também grupos que são pequenos suficientes para que eles consigam se organizar. Se você pensa, por exemplo, por que que em países que são industrializados, como os países europeus, você tem uma quantidade totalmente alta de subsídios agrícolas, enquanto que em países agravos você tem uma quantidade alta de subsídios industrializados. É uma coisa que parece estranha, se fosse a maioria desejando, mas o fato é que aqueles agricultores na França, na Alemanha, eles são uma minoria que conseguem se organizar suficientemente bem, com um baixo custo, para que eles consigam até o governo pedir um privilégio. O grande exemplo do Bilqueiro e do Tulloch era o fabricante de apoiadores de violino que ganha subsídios de alguns milhões de dólares nos Estados Unidos e só tem meia dúzia de fabricantes. Mas por que que eles conseguem subsídio? Não é porque a população toda concorda, não, a gente precisa subsidiar, senão a gente não vai ter apoiadores de violino. É porque a população ignora isso, o custo para a população é insignificante, é risório, mas para que a meia dúzia de produtores é bastante alta. É por isso que na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, você tem esses agricultores, talvez até mais agrícola, mas na Europa, principalmente, esses agricultores conseguem ter subsídios extremamente altos e quando você faz perguntas de opinião pública, a opinião não concorda com isso. Mas basta não concordar, você tem incentivos para mudar e a população não tem esses incentivos para alterar essas políticas públicas. e quando a gente tenta examinar exatamente quem que vai se mobilizar para formar um grupo de interesse, a gente tem um pouco, isso aqui parece meio esquisito, mas na verdade é um pouco da teoria de Hayek sobre o que os piores chegam no poder. As lideranças desse grupo de interesse, na verdade, não vão ser as pessoas mais produtivas da sociedade, vão ser às vezes as pessoas mais produtivas. Porque o cujo oportunidade que você tem para se organizar e formar um grupo de interesse, ideal grupo de interesse, ele é mais baixo para as pessoas mais produtivas. Então se eu penso por exemplo na faculdade, quais são os alunos que vão se dedicar a se tornarem lideranças políticas no DCE? Não são os caras que têm provavelmente as carreiras mais promissoras. Vai ser a galera que tem as carreiras menos promissoras. O pessoal que está entre ou eu viro político ou eu vou servir batata no McDonald's. Basicamente esse dilema e você fala bom, então o meu custo de oportunidade é baixo. Eu não estou aprendendo muita coisa mesmo na aula. Já as pessoas que têm normalmente cursos em que o custo de oportunidade de você não ir à aula é muito alto, de você não estudar é muito alto, vão ser pessoas que não vão ter tanto interesse em participar do movimento, em ocupar retoria, etc. Da mesma maneira no país isso ocorre. Grupos que não são tão produtivos assim vão ter mais interesse se eu aguentar que os que são produtivos. é quando eu estava na USP de Ribeirão Preto o professor Gabriel falou que isso funcionava lá muito bem com professores e com funcionários. Os professores todos ocupados lá e ficam num prédio todo feio. Os funcionários que passam o dia e vêm paparicando os decision makers lá, que têm os prédios melhores, têm as melhores salas e tal, porque enquanto a gente está aqui tentando publicar um paper eles estão lá mandando cartão de aniversário para o filho do chefe. É um pouco disso. Qual a importância que você tem de se tornar um líder do seu grupo? Bom, é algo que o Ryker e o Olson que é um o Mansoor Olson que é um outro grande economista político do século passado o que eles também falavam era que diferente de Madison que achava que se você tivesse um monte de grupo de interesse aí nenhum deles ia conseguir capilar o poder eles falavam na verdade quanto mais muito que você tem pior por cento de centímetros em cada um desses grupos digamos que você tem apenas três grupos numa sociedade no setor de a indústria e a cultura e esses dois serviços aqui não está exatamente dividido em um terço mas imagina que estivesse cada um por cento de crescimento econômico seria mais ou menos distribuído igualmente cada um teria 0,33% do crescimento de uma sociedade mas quando você tem uma multiplicidade de grupos de interesse se você tem então 20 grupos de interesse o crescimento econômico vai ser apenas 1,20 avos mil então vale mais a pena em vez que obviamente que isso aqui é apenas um ano isso aqui tem sentido apenas didático ou seja eu tenho menos interesse em tentar fazer crescer o tamanho da torta eu tenho mais interesse em tentar crescer a minha fatia mudando a linha que separa a minha fatia da fatia vizinha ou seja tentando pegar um pedacinho mais da fatia vizinha conforme se eu continuo multiplicando o número de fatias maior ainda vai ser esse interesse a área da fatia vai ser relativamente menor do que o perímetro da fatia vai ser cada vez menor do que o lado da fatia e poderia então aumentar um pouco o que significa que por exemplo se você tem muitos partidos ou muitos ministérios você tem piores incentivos redistributivos ou na linguagem do bolso antissociais ou seja não são incentivos de melhorar a sociedade como tudo são incentivos de prejudicar o seu vizinho para você conseguir ganhar alguma coisa deles a multiplicação dos ministérios tem esse problema e é um problema que acaba sendo crescente você acaba querendo dever mais e mais e mais favores uma das apesar de eu não tenho muita certeza sobre o voto distrital mas uma das vantagens do sistema de Westminster dos Estados Unidos e Inglaterra é que você tendo dois partidos pelo menos eles vão ter que se virar entre si e você não vai ter tanta corrupção entre os partidos os partidos talvez sejam podres mas pelo menos você não vai ter que comprar tantos partidos assim que é algo que sempre acontece a compra de votos é algo que acontece ou pelo menos uma troca de votos é uma oportunidade com a democracia o Tulloch escreve sobre isso ele diz que estava conversando com um oficial chinês ou professor chinês perguntando se na China antiga havia também algum tipo de troca de favores e o sujeito disse que não aí depois quando ele foi explicar o que aconteceu ele falou tá mas é isso que eu estou dizendo troca de favores em toda sociedade você encontra isso na Grécia antiga você encontra isso você encontra um pouco dessa corrupção entre grupos de interesse ou entre políticos que a gente chama de log rolling e de acordo com a história de escolha pública isso não necessariamente é uma coisa com resultados ruins então imagina que você tenha apenas três vereadores de uma cidade e os três vereadores eles sabem que existe um projeto que é muito importante para eles porque talvez o seu projeto vai garantir a reeleição deles ou porque eles vão conseguir dinheiro por meio desse projeto ou algo desse tipo mas aqui supostamente os números estão vendo que serão os benefícios sociais que esses projetos criarem então você imagina que para o Alberto por exemplo para o eleitorado dele ter uma empresa extremamente importante então isso ganharia cem pontos de benefício social essas abstrações da criação da empresa para o seu eleitorado mas para a Beatriz e para o Carlos os seus eleitores não querem muita represa então a sua realidade seria uma diminuição do bem-estar deles talvez eles tiverem que pagar por essa represa mas no entanto 100 menos 60 o saldo seria um saldo positivo de 40 a mesma coisa com a escola talvez a Beatriz que é a candidata das mães de família etc acha que a escola vai trazer muito benefício para elas para as famílias então ela falou da escola mais fácil para o Alberto ser negativo e a ponte seja o benefício apenas para o Carlos negativo para o Alberto para a Beatriz mas todas elas teriam algum impacto positivo na sociedade esse número é maior que zero e a questão é se você tem apenas uma democracia sem troca de votos nenhum desses projetos vai ser aprovado a represa vai ser construída porque Alberto vai votar a favor mas Beatriz e Ricardo vai votar contra então dois votos contra um voto a favor a represa perde a escola a mesma coisa dois votos contra um favor e a ponte apenas um voto a favor dois votos contra nenhum dos projetos é construído no entanto se você pode trocar votos se você permite aos candidatos os políticos fazerem isso então você pode ter combinações arranjos então o Alberto pode combinar com a Beatriz olha só Beatriz se eu voto na represa e eu voto na sua escola dessa maneira para a Beatriz vale a pena ela está perdendo a gente está ganhando 150 ou seja ela tem um saldo de 140 se dois projetos forem aprovados para o Alberto também é positivo menos de 50 mas a represa vai de 100 e continua com um saldo de 50 então Beatriz escolhe votar a favor da represa Alberto escolhe votar a favor da escola os dois projetos passam e nessa hipótese a sociedade é beneficiada mas é claro que isso também pode acontecer e talvez na maior parte das vezes aconteça de uma maneira negativa seja os projetos que tem um custo maior do que o benefício que eles estão causando para a sociedade e eles não seriam aprovados caso não houvesse troca de votos porque também todos eles perderam de 2 a 1 mas havendo troca de votos você também pode fazer a mesma coisa o Alberto a represa da escola pode ter o mesmo arranjo aqui de Alberto e Beatriz a Beatriz fica com saldo de 50 100 menos 50 para votar nos dois projetos o Alberto com saldo de 30 100 menos 70 para votar nos dois projetos que os dois são aprovados mas os dois vão gerar um prejuízo social entendam isso eu falo isso porque eu sei que vários de vocês aqui são metodologicamente mais sofisticados do que isso esse exemplo aqui com esses números que a gente identifica esses números na realidade mas é apenas uma suposição uma hipótese em que algo tem um custo maior para o benefício e necessariamente você acaba tendo que a troca de votos acaba privilegiando esse tipo de prática bom isso também pode ocorrer de uma maneira mais difícil da gente teorizar na sociedade como um todo então você imagina que não mais falando de políticos entre si mas falando de candidatos tentando lidar com seus eleitores então imagina que eu sou um candidato esses são os meus possíveis eleitores e eu quero ser um candidato da proteção industrial mas a proteção industrial cria apenas benefícios para o Alberto que adora de uma montadora e para todo o resto cria algum prejuízo porque afinal de contas eles têm que pagar para a proteção de Alberto então a gente está imaginando aqui que todos esses projetos têm soma zero porque normalmente é assim que a política funciona ela tira de alguns para dar para outros já para a BES que é fazendeira ela tem sucesso de agrícola mas também ela tem um prejuízo de 10 para todo mundo com benefício de 50 só para a BES e assim se segue se, no entanto ou seja se você pensar bem para todo mundo se todos os projetos forem aprovados todos eles vão ficar com saldo zero significa que ninguém ganha nem crédito Alberto 50 mas os outros 5 só menos 10 no entanto se eu consigo fazer algo que a gente tem hoje no dia de micro-target ou seja se eu consigo ter uma mensagem apenas eu sou o candidato que vai defender todos esses projetos mas para o Alberto a única coisa que eu vou defender para ele é a proteção industrial se eu for aprovado eu vou tirar esse suicídio ele vai estar interessado nisso ele não vai nem pensar sobre, sei lá, cotas uma coisa que ele nem sabe como é que funciona direito isso aí faz parte da ignorância nacional dele então ele vai focar apenas naquela mensagem que eu estou divulgando para ele que é a mensagem que interessa a BES vai focar na mensagem que eu estou passando para ela que seja agrícola ou seja cada eleitor que poderia ser cada grupo de interesse da sociedade vai estar apenas focado numa mensagem que eu estou desenhando para aquele grupo e isso é muito muito próximo de como a política funciona hoje em dia hoje em dia principalmente depois do famoso o histórico do Bill Clinton que identificou um novo segmento de eleitores na sociedade americana que era a soccer box as mães ou seja elas são casadas mas elas acham muito uma vida independente então tradicionalmente elas votavam com os maridos mas o que o Clinton fez foi conseguir elas votarem no candidato democrata enquanto os maridos normalmente votavam no candidato republicano mas se você começa a identificar esses grupos e ter uma mensagem apenas visando o benefício daquele grupo escondendo dele todos os custos que a sua plataforma e o governo vai causá-los você consegue meio que fazer uma hegemonia você consegue ter o voto de todo mundo mesmo que todo mundo continue num jogo de soma zero que é muito muito próximo do que acontece hoje em dia você vai perguntar as pessoas que política interessa para elas elas vão focar apenas em um ou dois no máximo as pessoas não conseguem é como se a gente tivesse uma memória tão pequena não dá para a gente ficar considerando muitos que opostam ao mesmo tempo então você não considera apenas aquilo que te interessa mais e essa é uma maneira que por exemplo Obama usou muito bem na última campanha dele ele conseguiu segmentar muito bem o eleitorado americano e conseguiu dar mensagem diferente a mensagem que ele mandava para o estudante da costa daeste era muito diferente da mensagem que ele mandava para o trabalhador do sul americano que é diferente talvez da mensagem que ele mandava para o negro de Georgia ele confeccionava mensagens diferentes fazendo que as pessoas focassem a tendência naquele assunto que era importante e que ele era um candidato muito diferente muito mais favorável para aquele interesse do que o seu oponente bom a gente está meio que acabando então vou parar por aqui mas é sempre bom a gente lembrar só ensinando que além da estética que é esse controle de escolhas e a retórica que é a manipulação do discurso existe a manipulação do discurso que molda as nossas escolhas também ou seja dependendo de como você constrói o seu discurso você acaba mudando as possíveis escolhas as pessoas de paz na sociedade é um pouco do que a gente acabou de falar como as pessoas não conseguem considerar muitas alternativas se você consegue filtrar exatamente o discurso que vai chegar a cada uma você está também definindo quais são as escolhas que elas vão fazer então só para dar um exemplo muito breve porque tinha muita coisa aqui mas imagina que você precisa conseguir o voto dessa família aqui a maioria pai, mãe e filha dependendo de como você se vende para essas pessoas aqui por exemplo eu sou o candidato das mulheres você conseguiria uma maioria mãe e filha talvez votem você ou então você quer dizer eu sou o candidato das pessoas mais velhas e você tem a volta pai da mãe contra o voto da filha mas melhor seria se você conseguisse o voto dos três que é a teoria de hegemonia então você chega para o pai e fala assim eu sou o candidato trabalhador eu sou o candidato do cara que trabalha que paga as contas eu não sou o candidato das pessoas que ficam em casa sei lá cozinhando ou então gastando tornando o seu dinheiro que vem como um caixa de fã só que para a mulher você usa outro discurso você fala olha na verdade eu sou o candidato das mulheres eu estou com você eu não estou com os homens eu sou o candidato da sua memoria comprimida nesse estrutura patriarcal aqui e para as jovens você fala eu sou o candidato das juventudes eu sou o candidato das coisas novas não são candidatos velhos desde que você consiga especificar esse discurso para cada uma dessas três minorias você pode conseguir o voto dos três e isso essa ideia moderna de hegemonia a ideia de pessoas como Ernesto Laplace estão tão nulo eles estão falando exatamente isso eles estão falando olha a gente precisa criar protagonismo na sociedade de maneira que um não impeça o antagonismo do outro porque se o único antagonismo que eu estiver criando for entre o trabalhador e pessoas ociosas eu posso perder meu voto mas se for trabalhador contra pessoas ociosas até de um trabalhador porque o que essas pessoas estão pensando aqui não é trabalho e ócio mas é mulher e homem é juventude e velhice eu posso conseguir o voto dos três e essa ideia de criação de antagonismos para mudar escolhas eu acho que é algo que os liberais são ainda muito muito amadores bom é isso eu tinha para falar para vocês obrigado